Que é sentimento, adrenalina, emoção Que é sentimento, adrenalina, emoção Eu já disse pra essa menina, inverter essa situação Ao invés de dar porque ela acertou, ela disse que ela ia dar porque ela ia dar DJ Bateia Ao invés de dar porque ela acertou, sai do chão, aê! Dá pro ladrão, dá pro ladrão Caiu uma gata, é que me me ensinou Dá pro ladrão, é ladrão pros gênios, é ladrão pros gênios Vem que vem, mas é ladrão de sentimento E é ladrão de gata É ladrão de sentimento Vai dar pro ladrão, nozinha Dá pro ladrão, dá pro ladrão Vem que corrente de ouro Levanta pra cima a garrafa de uísque Só por ladrão Só por ladrão Só por ladrão Vinha pra ela кеia Só por ladrão Só por ladrão Vinha pra ela vídeo, vinha Eu já disse pra essa menina Me meter nessa situação Quando a beleza tava certo Ao invés de dar pro cara certo, sai do chão de passagem E a prata lá, só pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão Equipe 25, só que ladrão de sentimento Equipe sem ideia, mas é ladrão de sentimento É ladrão de coração Tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão É a prata, só pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão Tá pro ladrão, é ladrão de sentimento, tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão Tchau